Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Como vocês estão, gente? Eu tô deitada. Vou começar com vocês. Elas são... Deixa vocês aqui. Eu tava gravando, mas aí o Gustavo me ligou, então eu vou gravar de novo, que é melhor, mais fácil. Fazem, acho que, dois dias que eu não posto vídeo aqui, mas é porque dois dias atrás, hoje é... Quarta, eu acho. Segunda-feira, eu tive um sangramento muito pesado, gente, de escorrer assim na minha perna, sabe? Pingar no chão horrível, assim. E aí nós corremos pra emergência, porque tava sangrando muito, 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 muito. Então corremos pra emergência pra ver se tinha acontecido pior ou não, como que tava. E o meu cervix... O meu cervix tá fechado, o coração dele nem tá perfeito, inclusive eu estou com o doutor. A minha cama, ela tá baseada, tá sendo baseada nisso, olha. Água. Cranberry, porque eu estou com... Infecção ordinária. Remédio prescrito pra tratar... Isso daqui que eu uso pra... Pra... Inhetes, eu não sei como fala. Aumentar, sei lá, melhorar o barulhinho do Doppler. Então eu uso esse gelzinho aqui com o Doppler. E o Doppler pra escutar o coraçãozinho do Logan. Então, nós fomos na emergência e o meu cervix tá fechado, o coração do Logan tá perfeitinho. Mas eles disseram que eu tenho uma sub-chronyotic hemorrhage ou sub-chronyotic hematoma. E... O que que é no caso? É tipo assim, vamos pensar que isso daqui é o bebezinho. E aí aqui tem o saco, né, no caso a bolsa amniótica com o bebezinho aqui dentro. E aqui tem o útero. Pera aí. E aqui... Pera aí, gente. Tô tentando mostrar pra vocês. E aqui é o útero, assim. Entre... Vou fazer com a mão só. Entre a bolsa amniótica e o útero, aqui tem uma hemorragia. Entendeu? Então, não é nada dentro da bolsa amniótica, não é nada em relação ao bebê. Mas eu estou sangrando bastante. Então, eu tive isso na gestação do Brandon, mas saiu nada de sangue, gente. Foi um dia só. Foi nada, nada, nada. Sabe? Foi só um pouquinho no papel. E resolveu. E eu estava com seis semanas, eu acho. Agora eu já estou com dez semanas. E está sangrando muito, eu estou sangrando há três dias. E aí é por isso que eu estou deitada, sabe? Estou fazendo repouso, tenho que ficar deitada. Não posso fazer esforço, não posso fazer nada. E... Gravar, eu vou gravar assim. Vou bater um papo com vocês, conversando com vocês aí. Nos próximos dias. Inclusive, eu tenho que fazer o dia de gravidez. E aí... É isso. Eu só queria contar para vocês. Eu vou tentar colocar o coraçãozinho do lobo para vocês escutarem. Eu não sei se vocês vão conseguir escutar, mas eu vou tentar fazer aqui com que vocês escutem. Espera aí. O coraçãozinho do lobo para vocês escutem. O coraçãozinho do lobo para vocês escutem. E aí... E aí... E aí... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse barulho aqui é da placenta. Vamos lá. Vamos lá. Gente, demora mesmo, tá? Vamos lá. 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 Vamos pegar um sonzinho melhor para vocês, espera aí. Vamos lá. 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 Vamos lá.